Pois nem lhe conto, dona. O navio era tão, tão grande que quando nós entremos na parte de trás era meia-noite. E lá na proa já estava amanhecendo. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do paredão tinha um cavalo, tornilho negro foi mal domado, ficou redomão e este gaúcho, dono do pingo desafiava qualquer peão dava o tornilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão saltei no lombo e gritei pro povo este será o último desafio tornilho negro berrava na espora por vinte horas ninguém mais nos viu mais de uma légua ao pingo corcoviou manchou de sangue a espora prateada anoiteceu o povo pelo campo procuravam morto pela invernada compraram vela, fizeram um caixão a minha alma estava encomendada a meia-noite mais de mil pessoa desistiu da busca desacurçoada daqui a pouco ouvir um tropel olhar o campo noite iluarada eu vinha vindo no tornilho negro feliz saboreando a marcha trateada abraço bar cash Obrigado.